Boa noite, desembargadoras, sempre um privilégio de ouvi-lo falar. Eu trabalho com educação e nessa perspectiva há comporto, compatuo, trabalho no ensino superior, temos alunos surdos dentro da sala comum, convivendo e ambas as partes aprendem, tanto os ouvintes com os surdos, como ambas surdos com a convivência com os ouvintes, inclusive os docentes estão aprendendo muito nessa convivência. Eu estudei recentemente, fiz uma pesquisa a respeito das atrapalhas curriculares de pequeno e grande porte do MEC, aquela questão da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. E me preocupou, ou melhor, me deixou um pouco confusa essa pergunta que eu quero fazer, que eu observei adaptações muito valiosas, tanto nas de grande porte quanto nas de pequeno porte, que são aquelas do professor em sala de aula, responsabilidade do professor no convívio com os alunos com diversidades individuais. E na questão dos alunos surdos em sala de ensino regular, fala-se no professor intérprete de Libras, e não se fala no intérprete de Libras. Se pretende que os professores de ensino regular com alunos surdos sejam todos bilingües, não há uma perspectiva do intérprete de Libras estar nas salas de ensino regular junto ao professor? Eu não tenho envolvimento maior com questões de pedagogia. Embora seja professor, professor de Direito normalmente não estuda pedagogia. Mas, ao que eu saiba, o que está sendo feito é o intérprete de Libras, sendo colocado na sala de aula. Não sei. Inclusive, aquela moça que falou há pouco, que se pronunciou há pouco, dizia isso, que tem o intérprete e o professor, que eu sei que está sendo implementado. Talvez um dia possamos ter todos os professores habilitados em Libras. Não sei. Não sei. Quem sabe consigamos isso. Mas acho que, num primeiro momento, a necessidade do intérprete é apoiando o professor. Não creio que a gente conseguiria formar uma geração de professores bilingües de uma hora para a outra. Justo porque as profissões são diversas. Foi recentemente reconhecida a profissão de Libras. E o docente é uma outra profissão. E é preocupante a questão da capacitação dos docentes. Primeiro só, o que acontece é isso, Paulo. Há que fazer as duas coisas. Você precisa capacitar o docente e ter o intérprete de apoio. Mas existe um problema sério, que eu já conversei com os surdos em geral. E o que eu sei é o seguinte. Muitas vezes o intérprete não está devidamente habilitado a interpretar aquela matéria. O intérprete não conhece física. O intérprete não conhece direito. Então, se eu falo tradição para você em português, tradição não quer dizer uma coisa. O direito quer dizer outra. Sabe? Não vou entrar aqui no detalhe. Mas, enfim, as palavras no direito têm uma conotação diferente do português. Então, o intérprete de Libras, no curso de Direito, teria que conhecer o direito. E Libras. Eu nem sei se existe Libra Jurídica já. Esse é o ideal. Nós, na faculdade, nós temos intérpretes generalistas, interpretando, criando os sinais. Os alunos surdos criando os sinais, uma vez que eles não existem, é uma das determinadas áreas do conhecimento. E temos, falando em direito, temos, vamos dizer assim, o privilégio de termos o intérprete de Libras, bacharel em direito, que a hora que tivermos um surdo em direito, ela vai ser o intérprete ideal. Você reparou que eu fiquei explicando que era ratificação? Sim. Porque a palavra ratificação pode ser confirmação. O intérprete pode traduzir pelo português normal. Sim. Mas eu fiquei explicando que a ratificação, o surdo de entender, e o próprio intérprete entender, que ratificação significa um processo legislativo pelo qual você incorpora o tratado, a ordem, a ordem, o surdo brasileiro. Quer dizer, por quê? Eu sei que a palavra ratificação, em português, é uma coisa em direito é outra. Então, isso tudo é algo que, para que a gente chegue em um amadurecimento, o professor de surdo, para a gente chegar em um amadurecimento, vai ter que haver uma droga constante entre a comunidade surda e a comunidade ouvinte. Não dá para isolar mais. A gente tem que avançar. Eu não estou dizendo aqui que os surdos não têm o direito de ter os centros de culto à comunidade surda. Pelo contrário, eu sou defensor pleno disso. Como eu gosto de chorinho, de tocar choro, que é uma música brasileira, eu vou lá me reunir o pessoal que toca choro e pronto, a gente toca choro. Mas eu também gosto de tocar MPB, também gosto de tocar rock and roll, enfim. Sabe, o que eu quero dizer com isso? Nada impede que os surdos tenham o centro de digitalização da comunidade surda. Pelo contrário, tudo recomendo aqui, socorro. Mas eu tenho a impressão que se ficarem eles surdos, vocês surdos, isolados em uma escola de surdos, vocês vão cuidar só a comunidade surda, tem a impressão que o processo de emancipação da sociedade de ouvintes e de surdos vai se disputar muito. Tenho a impressão, não posso estar errado. Não sei. Não tenho opinião formalmente. Nós estamos tendo um bom resultado e estamos felizes com os surdos nas nossas salas de ensino regular. Dizagadora, agradeço a sua atenção e estamos no processo, como diz a frase do Peter Niedger, a inclusão é mais uma estrada que um destino. Sim, é um processo mesmo. Muito obrigada. Por isso que eu, olha, eu pensaria muito bem, se os senhores vão fazer uma marcha agora em maio, façam mesmo, mas cuidado com o que vão divulgar, porque se os senhores divulgarem a ideia de que a inclusão é temerária, é perigosa, a escola regular é ruim, muita gente que tem interesse em manter a escola especial por outras razões, vai crescer e o processo de emancipação e de inclusão vai se retardar muito. Então, assim, defendam sim. Queremos defender a comunidade surda, queremos preservar a comunidade surda. São direitos que os senhores têm, totalmente. Mas eu não sei se a escola é o melhor lugar para isso. Ao meu ver, a escola é o primeiro espaço democrático de convidência. E eu tenho a impressão que nós temos lei de votos no Brasil hoje, porque até hoje não tivemos escolas por todos. Se as escolas brasileiras sempre residem em surdos, os deficientes mentais, os cegos, etc., não haveria discriminação. Tenho certeza que não haveria discriminação.